Música Olá, o Especiais TV USP está de volta com a série de palestras sobre ciência política, uma promoção da USP através do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Exalc e a FEFELET, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP São Paulo. Hoje, você confere a palestra do professor Paulo Rissi, do Departamento de Ciências Políticas da FEFELET, sobre o tema, a racionalidade do voto em contextos não democráticos. Uma ótima oportunidade para você comparar com tudo o que está acontecendo no atual cenário político brasileiro. Então, confira. Bom, boa tarde a todos. Obrigado por esse convite. É a minha primeira vez em Piracicaba, já passei bastante, um pouquinho. Obrigado pelo centro, pelos prédios históricos. É bom estar aqui, sobretudo porque se trata de uma possibilidade de tratar de um tópico com alunos ou professores de outro departamento. Eu faço pesquisa nos últimos anos sobre o que eu chamo de período mais desconhecido da história política brasileira, que é o antes de 1946, com um viés da ciência política. Esse viés da ciência política, infelizmente, significa que, no fundo, eu dialogo sozinho, com as paredes. Porque tem poucas pessoas que fazem pesquisas, a ciência política é muito mais interessada e focada no pós-1988. Então, quando a gente volta no tempo, geralmente, nós prendemos apenas o período de 1946 e 1964, que é outro período democrático da experiência brasileira, mas, geralmente, apenas para fazer comparações com o pós-1988. Para dizer quanto o pós-1988, a democracia de 1988, funciona, ou funcionava até alguns meses atrás, a respeito àquela democracia e experiência de 1946. Com os eventos dos últimos meses, acredito que muitos cientistas políticos, com certeza, vão se dedicar ainda mais ao pós-1988. Então, o meu diálogo constante no dia a dia é com historiadores, sobretudo, mas, e também com parte dos economistas, mas, porém, em particular, com muito do mundo acadêmico mais fora do que dentro do Brasil. Por quê? Porque há, eu acho que todo mundo conhece um pouquinho da Primeira República, sobretudo, por causa do vestibular. Vocês foram obrigados a passar pela fase FUVESP, aqui, é isso? O ENEM, enfim, né? Mas, voltar a estudar Coronelismo, Pacto Camposales, não sei se alguém lembra ainda, né? Ou cancelaram, definitivamente, das lembranças, né? Mas, o fato é que, quando se pensa, se fala, se escreve sobre a Primeira República, há, geralmente, um processo de vitimização daquela experiência, dentro de uma perspectiva de como as instituições funcionavam, de como os atores políticos e a própria sociedade interagiam entre si. Então, isso existe, digamos assim, um senso comum, né? Que pode ser visível nessas belíssimas charges da época, né? Extraídas dos jornais daquele período, né? da Primeira República, entre 1889 e 1930, que tratam das eleições. Então, nessa aula, nessa minha palestra, eu estou tentando focar a questão da dinâmica das eleições durante a Primeira República, em particular, focando o período pós-1900. Por que esse tópico, né? Bom, porque sou cientista político, todo cientista político tem uma fixação com eleições, né? E, mais do que isso, porque a minha intenção é explicar o processo de democratização do Brasil e, também, em chave comparativa. entender qual é a dinâmica, quais são as variáveis que levam vários países, que levaram vários países a democratizar, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, hoje, eu me prendo apenas à Primeira República, falo um pouquinho também da Era Vargas, né? que também foi antes do golpe, né? Do período varguista, em 1937, nós tivemos, entre 30 e 37, um período no qual vingaram eleições a nível nacional, em 33 e 34, e também a nível local, nos estados, entre 34 e 37. Então, qual é o senso comum? Essencialmente é esse. Eleições é bagunça, eleições é violência, eleições é cacetete nas pessoas que iam votar, né? Nos eleitores. Eleições é, essencialmente, candidatos degolados. Já ouviram essa expressão? Vocês se lembram? A ideia da degola, né? Significa que, essencialmente, os deputados, os candidatos, ao chegar no Congresso Nacional, apresentavam seus diplomas, né? Mas, de acordo com os, com várias negociações políticas, eventualmente, eles eram degolados, ou seja, não reconhecidos, né? pela situação, pelos governos, por vários acordos entre os presidentes, e os partidos majoritários, etc. Então, essa é uma charge belíssima, né? Onde o degolado diz, misericórdia, senhor Carrasco, eu perdi a cabeça, mas ainda me fica o estômago. A outra charge conta um pouquinho da história do voto de acordo com a visão, que eu diria, estereotipada sobre os pleitos eleitorais nessa época. Então tem um coronel, enfim, uma guarda, levando quem? O eleitor. Por que o esqueleto? Porque justamente a ideia de que também naquela época já ouviu a expressão, os mortos votavam. Ou seja, não havia um eleitorado, se alistava todo mundo, até os mortos, porque justamente era uma situação de fraude eleitoral constante. E o controle do voto, a belíssima frase, povo livre vota nos candidatos do governo. Como dizer, no fundo, todos os cidadãos eram, de certa forma, obrigados no processo eleitoral a escolher os candidatos da situação. Então, esse é o senso comum em alguns dos mais conhecidos historiadores. Esse porto foi até membro do Tribunal Superior Eleitoral, José Moreno de Carvalho, um historiador reconhecido, através dos quais nós percebemos, essencialmente, a ausência de uma reflexão consolidada a respeito de como as instituições funcionassem naquela época. Lendo essas frases, por exemplo, a de Porto, o foco é sobre a fraude eleitoral. Não há dúvida nenhuma quanto à falsificação das eleições naquela república velha. Torna-se um truísmo classificado de eleições a bico de pena. O que é uma eleição a bico de pena? É uma eleição forjada, onde há uma pessoa, geralmente o mesário, o presidente da mesa, que escreve com a própria pena o nome dos eleitores e forja a ata final, que serve de reconhecimento para os candidatos. Então, tais como as do regime anterior, o monárquico, falsamente corretas em vista da documentação apresentada, mas, em verdade, inteiramente falseada. Essencialmente, a única coisa que importa aqui é a ideia de uma fraude constante. A segunda frase do Murilo de Carvalho é ainda mais contundente, porque me fala dos partidos políticos. E diz ele, a ausência de participação eleitoral encontrava sua contrapartida na ausência de partido político. Quando um cientista político, que só vê partidos na cabeça dele, eu me encontro com uma frase desse tipo, obviamente, eu entro em crise. Como é possível que, numa república, por mais de 40 anos, de vigência da primeira república, nós não encontramos partidos políticos, mesmo tendo eleições. Ele diz, sim, o início da república foi marcado pelo esforço de criação de partidos, particularmente na área operária. Vários partidos operários foram organizados, mas nenhum deles teve vida longa. Restava, então, um sistema político vazio. terrível, não tinha nada. Sem partidos, sem eleitores. Então, se vocês lerem isso, eu aposto que vocês foram obrigados a ler isso para o vestibular. é o senso comum, onde a prática eleitoral importa apenas, essencialmente, a partir de 46. Antes é o vazio. Seja do ponto de vista da representação política, cadê o eleitor? Seja do ponto de vista do funcionamento do sistema político-partidário, cadê os partidos políticos? A minha ideia é apresentar aqui o que chamo de três equívocos sobre a primeira república, que podem ser estendidos depois também para a era Vargui. O primeiro é, qual é a figura do eleitor? Se imaginem vocês indo votar. Difícil, não é? Hoje em dia, vocês fazem isso de forma tranquila, não é? Saem no domingo, vão com os amigos, com a mãe, até um evento, para juntar famílias, avó. Mas, naquela época, qual era o sentido da participação eleitoral? O meu argumento é que não existe, ou é difícil, encontrar a ideia do eleitor como sujeito individual. Diferentemente de hoje em dia, onde você vota em tese, com a tua consciência, mesmo sendo influenciada pelo convívio, pelo diálogo com parentes, amigos, etc., naquela época, estaria errado. está errado, do meu ponto de vista, pensar no eleitor como sujeito individual. O voto, naquela época, era pensado mais como uma participação da coletividade. E quem participava, às vezes, participava vendendo o próprio voto. Era normal. Em determinadas situações, que depois a gente vai ver. o segundo ponto é, obviamente, o papel dos partidos políticos. Então, a minha ideia é argumentar nesses termos. Não apenas mostrar que havia partidos políticos competindo, que, portanto, o fenômeno apresentado pela maioria dos historiadores é falso. mas explicar a existência dos partidos políticos. E o meu argumento é totalmente baseado na ideia de rational choice. Essencialmente, existem partidos políticos para resolver um problema de ação coletiva. Ou seja, coordenar as elites locais. Coordenar eleitoralmente. Senão, esses caras brigam, dão cacetete. A vida política é violência. E viver isso no dia a dia tem um custo. O partido político resolve esse custo quando se pensa na vida partidária. O terceiro ponto é fraude. É um senso comum falar em fraude eleitoral durante a Primeira República. Está certo? Mas, qual é o sentido da fraude? Qual é o significado de você forjar atas eleitorais? Ou não permitir que os eleitores adversários não se alistem? Tem um sentido nisso? sempre dentro da perspectiva da Rational Choice. Qual é a racionalidade, então, a minha ideia, das eleições durante a Primeira República? Por fim, apresentar algumas ideias, esboços da evolução desses três pontos depois da Primeira República, então, pensando já na aproximação que nós temos com a democracia de 1946. Então, algumas notas metodológicas. eu nesse caso uso duas fontes principais. A primeira delas são as contestações apresentadas pelos candidatos derrotados a nível de distrito eleitoral. O que é uma contestação? Quando os candidatos, na época não tinha justiça eleitoral, então, quem decidia a respeito da validade dos diplomas era o próprio parlamento. Um pouco maquiavélico. Pensem, hoje em dia é o próprio Congresso Nacional que decide quais são os diplomas válidos ou não. Mas isso não era uma invenção brasileira. Era a constante em todos os países do mundo. e nesse processo claramente os candidatos derrotados nas urnas iam reclamar a validade dos seus diplomas e chegavam lá dizendo eu sou eleito. Então, a primeira fonte que eu utilizo são essas contestações, reclamações, apresentadas em forma de petições. para o período entre 1900 e 1930 isso me dá um N um número de petições de contestações de mais ou menos 500. É muito material são mais de 10 mil páginas de informações que foram codificadas elaboradas em bancos de dados a respeito do tipo de contestação que estava se contestando qual era a reclamação o que se dizia a respeito da vida dos partidos políticos. Então, essa é a primeira fonte. Esse é um exemplo de contestação de como se iniciava. Então, algo bem formal, essa na verdade é bem bonitinha, tem outras muito rudes. Então, tinha quem pagava um advogado para apresentar a contestação, tinha outras contestações onde é claro que o sujeito não tinha elaborado nada de sofisticado, tinha feito isso individualmente, mas o que importa é o reconhecimento dessa fonte como sendo válida para interpretar de forma qualitativa as eleições naquela época. A segunda fonte é... diferentemente das contestações onde você senta no computador em casa, aqui foram feitas várias pesquisas de campo nos jornais da época para encontrar o que? Os resultados eleitorais. Porque todo mundo fala em eleições, na época fala de ausência de competição política, fala em ausência de partidos, mas ninguém apresentava os dados, evidências concretas. Então, isso me incomodava muito como pesquisador, porque parte dos historiadores, muitos dos sociólogos, sobretudo de quem trabalha com pensamento político, argumentava a respeito dessa dinâmica sem apresentar evidências concretas. Então, o que eu acho que é a velha forma de fazer pesquisa, que deveria ser substituída por uma pesquisa mais ativa, que implica a pesquisa de campo. Nesse caso, então, esse é um exemplo de um resultado eleitoral publicado pelos jornais da época, e não lembro se é o caso do... A Folha do Norte, acho que é o Pará. Esse de 1906. Exatamente. Então, o que eu coletei? Essas informações para a Câmara dos Deputados entre 1900 e 1930. Então, na época se votava, eram eleitos os deputados a cada três anos e os senadores a cada nove. O mandato dos senadores durava nove anos. Não é que mudou muito. Mas, é importante frisar que em nenhuma época durante esse período cessaram de ter eleições. Sempre tivemos eleições. Diferente de outros países latino-americanos que passaram por guerra civil, períodos de congresso nacional fechado, etc., etc., nós sempre tivemos eleições. Então, essas duas fontes me ajudam a entender um pouquinho a respeito da vida política partidária na Primeira República. Esse é um slide para relembrar. A gente denominou isso de carômetro. São todos os presidentes da Primeira República. E notem que a maioria deles, fora os primeiros dois, esse sujeito aqui, que são militares, todos os outros foram presidentes civis. Isso é importante. Outra característica que distingue o Brasil de outra experiência latino-americana. E o que é importante é distinguir dois períodos. O que vai entre 1889 e 1900 e o sucessivo. O primeiro, talvez vocês estudem na história econômica, é um período de estabilidade política, mas também econômica. É o período do ensinamento, o período do fundinho-lo, é o período no qual as elites brigam, mas depois se acordam porque percebem a necessidade de estabilizar instituições políticas republicanas. E o evento relevante aqui é a tal de política dos governadores. Lembrando, no período que nós chamamos de institucionalização das relações entre executivo e legislativo. E como se deu esse processo de institucionalização? Essencialmente porque houve um acordo a nível das elites para que, em ausência de partidos políticos nacionais, as bancadas dos 21 estados fossem bancadas unânimes. Que, na prática, significava que cada bancada respondia diretamente ao próprio governador. é um sistema maluco do ponto de vista comparativo. Porque não temos outras experiências, pelo menos eu não conheço, onde, naquela época, inexistem partidos políticos nacionais, temos um partido representado no Congresso Nacional por Estado. Como funcionava esse sistema? Eram realmente bancadas fiéis ao governador, a gente não sabe. Falta pesquisa, a Jacqueline está terminando a própria tese de doutorado sobre isso para mostrar justamente quanto também essa ideia, um senso comum presente na literatura que isso significava apatia do Congresso Nacional, esteja falsa. Então, apesar das bancadas unânimes, o governador frequentemente não conseguia controlar suas próprias bancadas. quando digo que importa entender as eleições nessa época, a questão é, obviamente, termos a noção do próprio processo eleitoral. Esse é o fluxograma que sintetiza as várias fases eleitorais desde o começo até o fim. O que quer dizer o quê? nós temos a fase do alistamento, a definição do lugar de votação, a constituição das mesas eleitorais com presidentes e mesários e o próprio dia da eleição. Depois do dia da eleição, nós temos a operação dos votos nas sessões eleitorais. Então, o primeiro momento pós-eleitoral é o próprio presidente junto com os mesários conta os votos, emite uma ata, ata eleitoral, a qual é enviada a junta apuradora. Note-se que os primeiros estágios são todos a nível municipal, ocorrem no município. então, aí a importância de apontar sobre a relevância justamente do município nessa época, como o momento em que se fazem as eleições, no momento em que se fazem os eleitores. Os eleitores são alistados no município. Tem um famosíssimo livro, talvez a própria economia faça parte da bibliografia que é do Victor Nuno e Leal, Coronelismo em Chá de Voto, que descreve bem esse fenômeno, esse processo eleitoral, mostrando como no fundo a base eleitoral é, obviamente, o município. Aqui nós temos sucessivas fases onde, no âmbito do distrito eleitoral, então, cada estado, os grandes estados eram divididos em distritos eleitorais, um pouco como alguém quer fazer hoje em dia como reforma eleitoral, então, dividiu o estado de São Paulo em vários distritos, na época São Paulo, Minas Gerais, os grandes estados tinham vários distritos eleitorais, então, as atas das sessões eleitorais eram enviadas às juntas opuladoras que contavam de novo os votos para emitir o diploma. e esse diploma era enviado depois ao Parlamento Nacional que fazia o quê? Contava de novo os votos. Era um processo interessante, formal, seguia a norma. Então, isso é importante dizer porque significa que não existia essa ideia na lei de fraude, aliás, nas falas dos vários políticos da época a reforma eleitoral, a reforma política implicava em diminuir a fraude eleitoral. É claro que por trás tinha retórica da época que os próprios políticos evidentemente tinham dificuldade de lidar com um processo eleitoral que se baseava na violência física, na compra de votos, etc. Então, esse processo chegava no âmbito nacional era chamado de verificação dos poderes no parlamento. Entre o dia da eleição e a verificação dos poderes no parlamento se passavam três, quatro meses. Um processo demorado. Qual é, então, e aqui volto aos três equívocos que quero discutir com vocês. Primeiro, o papel dos eleitores. é uma charge comum, vocês dão um Google, vocês encontram essa, onde tem a soberania representada por essa mulher, um senhor velhinho representando um coronel que eleva um eleitor. A soberania pergunta, eu sei besta? Não, eu sei burro. essa charge representa a lógica, o senso comum a respeito de como acontecia a dinâmica eleitoral na época. Se faziam eleitores, os eleitores não tinham cabeça, não tinham consciência, não tinham ideologia, votavam de acordo com a posição do próprio coronel. Pois bem, se eu olhar para as contestações, aquelas 500 contestações, petições apresentadas pelos candidatos derrotados, ao ler aquelas 10 mil páginas dos anais da Câmara dos Deputados, o que eu descobro? Uma série de denúncias, uma série de falas que mostram como não se votava individualmente, mas se votava coletivamente. os indivíduos eram levados em grupo. Aqui, um contestante dizia temos 1.010 eleitores ativos contra 259, uma contestação apresentada no Espírito Santo. Outro cara mencionava nas propriedades dos meus amigos e minha dispomos de 333 eleitores, isso contava um a um, sem contar os que residem na cidade de São José da Coroa Grande. O chefe local, o coronel, dispunha apenas de 30 eleitores e dizia nós ganhamos obviamente, porque o cara não tinha eleitor, só tinha 30 sujeitinhos. Então, por fim, esse é o relato interessante do maquinista de uma lancha lá no Pará que dizia eu seguia para diversos portos do município para escrever neles nome de cidadãos como eleitores. Então, essa era a prática, era o modo superandis das eleições naquela época. Se alistava coletivamente, se levava o eleitor, os eleitores em grupo, se dava comida no dia da eleição, e não é por acaso que muitas pessoas iam votar. E, claro, aqui nós temos que fazer uma diferenciação entre campo e cidade. Essas contestações, a maioria delas, essas frases são encontradas em situações que contam as histórias de áreas rurais, onde, portanto, era mais fácil alistar em grupo os eleitores. Já no âmbito das cidades, em particular, do Rio de Janeiro, a narrativa é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, no Distrito Federal se acusava um candidato de pagar uma cédula de dois contos de rei na residência do eleitor que tivesse votado nele. Tivesse votado, ou seja, depois. O que significa que havia um instrumento de controle de como o eleitor votava. Nessa época, em 1904, foi votada uma lei, uma reforma eleitoral que adotava o voto descoberto. O que significa? que ao votar a pessoa declarava quem era o próprio candidato. Coisa perfeita para controlar o eleitor. Então, lembrem, essa é uma dinâmica em que mostra, essencialmente, como o eleitor não tinha consciência, não tinha ideologia, e era controlado, ou seja, eu diria, no campo, seja na cidade, apesar da cidade ter mais independência, então, poder vender o próprio voto. Mas essa era a dinâmica das eleições durante a Primeira República. Como eu, obviamente, me filia uma corrente da ciência política que busca encontrar evidências concretas, eu procurei quantificar o controle sobre os eleitores. Meio difícil, meio maluco. Como é que se faz isso? Minha ideia é, essencialmente, olhar para a distribuição dos votos na chapa de cada partido político. Essa é uma chapa, o resultado eleitoral, os primeiros três nomes são de um partido político, o partido que levou. Qual é a ideia que está por trás desse cálculo? É que se o partido, os coronéis, controlam o eleitor, obviamente, os coronéis não dispersam votos e os distribuem entre os vários candidatos dentro da chapa. Porque na época de acordo com o sistema de votação, cada eleitor votava em dois terços do número de deputados do distrito. E, com a lei de 1964, se permitia ao eleitor de concentrar os números de votos que a gente tinha direito sem apenas um candidato. Percebem o problema de coordenação eleitoral? Precisava controlar o eleitor, porque caso esse sujeito de repente acordasse mal naquele dia e decidisse votar, concentrar todos os votos em um candidato e não distribuí-los na chapa, isso poderia ser um problema porque em situações de competição política, evidentemente, um partido da oposição poderia ganhar. Então, o que eu fiz aqui? Fui calcular simplesmente um coeficiente de variação dos votos dentro da chapa de cada partido. E que me dá essa distribuição levando em conta as diferenças entre os estados. É difícil dizer qual coeficiente é alto, a ideia de esse alto, esse baixo, mas é óbvio que se nós olharmos para esses dados, os coeficientes de variação de muitos estados me indicam um alto controle por parte dos partidos políticos sobre os próprios eleitores. O caso típico do Rio Grande do Sul, isso o partido máquina realmente, que fazia as eleições, e distribuía seus votos dentro da própria chapa. E o caso atípico é o caso aqui do Distrito Federal que é descrito realmente por vários historiadores como uma situação de conflito perene. Onde não havia uma bancada unânime do Distrito Federal. Uma historiadora fala de bancada de gatos brigando de contínuo durante as sessões parlamentares. De certa forma isso confirma essa ideia da incapacidade dos partidos políticos no Distrito Federal de controlar os próprios candidatos. O mesmo coeficiente calculado apenas para as chapas não eleitas. Antes as chapas bem-sucedidas, essas são as chapas que não foram bem-sucedidas. Olhem que no fundo não é que há uma mudança substantiva do padrão. Novamente nós temos o Distrito Federal e o Rio de Janeiro encabeçando aqui o caso de Pernambuco que isso demonstra de certa forma a dificuldade das oposições de concentrar de se organizar internamente nesses estados num certo nos outros. Então qual é a minha a minha então a contribuição a respeito desse tópico? Essencialmente dizer o seguinte que é crucial quando vocês pensam nas eleições nessa época pensarmos numa dinâmica coletiva numa dinâmica presa no âmbito municipal. É no município que se fazem as eleições. Ok? Que se fazem os eleitores. Que os partidos fazem os eleitores. Então é claro que no processo de transição para a democracia o X da questão é entender quando vocês ganham consciência. Quando vocês ganham um voto ideológico. Não é essa época na qual nós podemos observar um eleitor engajado politicamente. como nós o percebemos hoje em dia. O segundo equívoco diz respeito aos partidos políticos. A ideia do inexistência de partidos políticos é mitigada a meu entender pelo conjunto das petições e contestações apresentadas pelos candidatos derrotados. Essa é uma frase que sintetiza a expressão da importância dos partidos políticos de acordo com a perspectiva dos políticos da época onde diz que essencialmente ter sucesso na época sem ser candidato de um partido político é essencialmente impossível. É um testemunho a qual podemos obviamente fiz uma análise mais quantitativa depois agregando outros testemunhos que vão na mesma direção. Bom então essa é uma figura que mostra o percentual de cadeiras de partido vitorioso por bancada nos estados entre 1900 e 1930 mostra claramente que quem ganhava levava tudo. Então aquela ideia de que na época tinha bancadas unânimes é válida de certa forma salvo normalmente o caso do Distrito Federal. Entretanto isso significava como a literatura diz ausência de competição política para tanto para demistificar esse senso comum eu fui atrás de dados eleitorais dos resultados eleitorais para calcular o que chamam de competição eleitoral. Qual era o nível de competição eleitoral na época? Para isso o nível de competição eleitoral é calculado simplesmente como uma razão entre o voto do último dos eleitos em cima do voto desculpa do primeiro dos excluídos em cima do último dos eleitos. Então isso varia entre zero onde é um pleito pouco competitivo como nesse caso esse é o distrito onde se elegem quatro representantes então os primeiros quatro foram eleitos esse é o primeiro dos excluídos. Nesse outro caso temos um pleito mais competitivo onde se percebe que o primeiro dos excluídos de certa forma se aproxima muito mais ao último dos eleitos. O que esses dados estão dizendo? Em primeiro lugar havia mais de um partido político competindo porque a literatura diz o seguinte na época só tinha um partido político por estados famosos partidos republicanos e mais do que isso esses são os gráficos da competição política nesse eixo Y vertical nós temos os níveis de competição política variação entre zero e um um sendo mais competitivo vocês observam que há muitos picos de eleições competitivas eleições reinidas eleições violentas se vocês quiserem mas onde se observa a competição real entre duas forças políticas entre pelo menos duas forças políticas o fato de que há muita oscilação fora novamente o caso do Distrito Federal significa que as oposições tinham dificuldade de se institucionalizar mas isso não implica porém como todo mundo diz ausência de competição política e ausência de um sistema partidário nessa época isso são os dados que nós temos a próxima pergunta é então por que partidos políticos qual é o sentido de termos partidos quase sem programa quase sem ideologia que eram todos mais ou menos iguais entre si aqui oferecem apenas uma resposta entre várias outras em termos de evidências empíricas a chapa do partido político republicano paranaense no meio a figura do senador e ao lado os quatro candidatos à deputação porque o que essa notícia de jornal está me dizendo essencialmente está me dizendo que era o partido político que coordenava a preparação das eleições imagine acordar vários coronéis vários políticos várias lideranças dentro do estado para ser deputados como se fazia isso precisava de um acordo de uma negociação essa negociação era constante no caso das eleições e numa contestação numa petição isso emerge de forma clara tendo ouvido os diretórios os chefes locais sobre as indicações dos nomes que devem compor as chapas com que ele pretende pleitear as próximas eleições federais vem de acordo com elas e reeditando a lista organizada no Rio pelo chefe supremo do partido apresentar ao sufragio do eleitorado goiano a presente chapa negociação interna prévia como hoje em dia ninguém se sai candidato por si só por vontade própria tem uma negociação obviamente dependendo do partido político que antecede o pleito eleitoral então a minha resposta é nesses termos precisava para coordenar as disputas entre as elites locais e o partido resolve isso tem o papel de resolver o conflito entre as elites locais dentro dos estados terceiro equívoco fraude eleitoral parece difícil questionar a ideia de fraude eleitoral porque elas eram presentes evidentes constantes qual é a minha percepção da fraude nessa fala de um contestante se percebe claramente uma coisa que fraude implicava em ter o controle do processo eleitoral controlar o alistamento controlar a eleição das mesas eleitorais que inicialmente contavam os votos controlar a formação e a organização da junta apuradora que na segunda fase controlava novamente contava os votos o que isso significa essencialmente que quando penso na fraude essa minha interpretação da fraude que resgata o debate internacional apresentado por outros historiadores no caso inglês francês italiano argentino chileno por exemplo que existia na época o que eles chamam de governo eleitor é o governo que faz as eleições o que significa que o partido do governo alista exclui os eleitores da oposição o partido do governo faz as mesas brigando excluindo os mesários da oposição e eventualmente quando dá pau e não consegue o que faz o presidente na mesa pega a urna leva para a própria residência e faz a eleição isso é denunciar a fraude de um lado e ao mesmo tempo porém entender a lógica da fraude entender que se tratava de um processo de controle do processo eleitoral como um todo do alistamento até a contagem dos votos nesse sentido é claro que não vira em 32 nesse sentido o que eu tentei fazer aqui é uma relação entre razões da fraude ou melhor razões da presença da contestação de um contestante que denunciava a fraude e nível de competitividade aquele indicador que varia entre 0 e 1 obviamente isso mostra claramente que se trata de situações diferentes no momento em que nós temos a denúncia da fraude aqui é porque temos níveis elevados de competição política o que significa de outro lado que aquela tentativa por parte do citacionista dos governos da situação de controlar o processo eleitoral nas suas várias fases não deu certo e chega até o congresso nacional onde os caras brigam e apresentam suas petições e contestações perante no fundo também a opinião pública sabendo que iam perder a maioria deles perdeu não era reconhecido depois no processo de verificação no congresso nacional então esse que eu tenho assim como síntese desse processo de análise dos pleitos na primeira república essencialmente é esse as eleições naquela época se caracterizam pela competição entre partidos políticos a nível estadual que cooptam eleitores de forma coletiva a fraude era um mecanismo para ganhar as eleições aplicada seja por governista seja por partido de oposição então pensar o que tem antes em 1946 é isso ter em mente esse quadro é um quadro que é tão diferente de outros países porque a gente vocês sempre tem em mente essa coisa do que o Brasil deu mal desde lá do império desde os portugueses nós temos uma história que não deu certo enquanto outros países diferenciaram uma prática uma dinâmica do fortalecimento das instituições já no século XIX essa é uma charge de como aconteciam as eleições representativas de como aconteciam as eleições na Alemanha durante o império naquela época onde se mostra claramente o diálogo entre um padre e os eleitores todos os homens onde se diz essencialmente o padre diz olha não quero influenciar vocês mas saiba muito bem que se vocês votarem para o Farmer League vocês vão perder o paraíso então era um tipo diferente de fraude eleitoral se vocês quiserem aqui no Brasil tinha mais essa coisa de violência física de bater nos avessários de ganhar as eleições alistando eleitores ou fazendo as mesas eleitorais que contavam os votos já na na Prússia ou na no império alemão a prática era mais da intimidação do eleitor mais ainda a prática desse tipo era vigente na Itália por exemplo onde o Papa dizia claramente que os católicos não tinham e não podiam votar ok mais drástico ainda mais radical aliás por além de não votar dizia claramente que um católico não podia aderir a nenhum partido político isso até 1910 e 12 mais ou menos esse outro caso na Argentina o interessante é o cara o Dom Bártolo o coronel de lá tinha o apelidado de Dom chega lá é legal como diz Abram Abram que vou a escribir a mim marrada a ideia de uma manada de eleitores de que não tem um eleitor mas um conjunto de eleitores que chega lá e que está sob o domínio de uma pessoa então esse quadro no fundo se confirma também do ponto de vista comparativo o Brasil não era tão diferente dos demais países quando pensamos em eleições nessa época sem falar dos Estados Unidos é porrete aí tem uma questão racial muito mais radical e forte naquele caso o que sintetizando esse um quadro do autor digamos clássico na ciência política Don Chevoski que mostra como se altera sobretudo os resultados eleitorais se nós consideramos a evolução de 1800 até 2000 o que muda aqui naquela época no fundo o participante governista sempre levava sempre ganhava e tinha pouca alternância no poder sempre os mesmos partidos no poder isso de certa forma é um indicador de democratização porque nós estamos numa democracia porque mudam os governos de vez em quando não importa como mudam a gente pode questionar isso mas enfim o que acontece é que há mudança do quadro partidário de quem está no governo alguém perde ganha de uma vez perde na outra isso é a definição básica de democracia o que acontece com a revolução de 30 a revolução de 30 nasce do ponto de vista da dinâmica eleitoral com um código eleitoral de 1932 altamente revolucionário ele introduz uma mudança do sistema eleitoral se passa um sistema majoritário para um sistema de eleição proporcional por que isso é importante o que a proporcional faz distribui em tese os votos proporcionais entre os partidos políticos que é uma garantia para as oposições essa é uma revolução se vocês pensarem a ideia de bancadas unânimas ou com a mudança para a revolução de 30 nós temos a oportunidade de que as oposições entram no congresso nacional sejam representadas o segundo ponto é o voto obrigatório o terceiro é o voto para as mulheres para os homens virou obrigatório para as mulheres não virou obrigatório virá a ser depois nos anos 1945 a invenção da justiça eleitoral um corpo independente que a lista faz as mesas e conta os votos isso é revolucionário por que como na época eles gostavam de dizer significava terminar com a fraude eleitoral acabar com as fraudes eleitorais acabar com a influência dos coronéis no processo eleitoral e por fim o voto secreto que também essa é uma medida importantíssima então o eleitor entra numa cabina numa cabine onde ele pode dar o próprio voto sem ser visto essa uma foto de uma mulher votando na época então tá cheio nos jornais da época de fotos desse tipo que o momento realmente era importante impactante eu queria trazer aqui como exemplo de ausência de mudança a despeito da introdução do código eleitoral o caso da justiça eleitoral ou seja na minha versão na minha interpretação atual né esse código que tanto inova tanto introduz na verdade não introduz quase nada em termos de práticas comuns de como os partidos ganhavam as eleições né isso porque é essa é uma versão oficial do próprio tribunal superior eleitoral né aqueles livrinhos que eles gostam de distribuir quando você vai lá visitar tem esse livrinho peguei essa frase né a ideia de criar um órgão independente para cuidar exclusivamente das eleições é bem razoável especialmente quando se tem como tradição prática de fraudes eleitorais desde o império né essa autovalorização né a ideia olha como a gente né desde lá do começo a gente é bom pra caramba né a gente visa o bem comum né a demanda social por eleições limpas a demanda social nos anos 30 por eleições limpas e confiáveis era tamanha que um dos primeiros atos do governo provisório foi a criação de uma comissão de reforma da legislação eleitoral cujo trabalho resultou na elaboração do próprio código eleitoral agora pense nesse fluxograma o que que faz a justiça eleitoral né estou procurando uma razão então algo de irracional por trás da da introdução da justiça eleitoral né a justiça eleitoral acaba com esse processo inteiro quem a lista é a justiça são os juízes quem escolhe as sessões onde se vota são juízes então por exemplo não se vota mais na casa do coronel nem se escolhe uma sessão eleitoral perto próxima ou vizinha à delegacia da polícia onde a polícia pode controlar os eleitores eventualmente bater nos oposicionistas né as mesas se constituem pela justiça quem analisa os votos é a própria justiça eleitoral e assim em diante se tira definitivamente do âmbito do congresso nacional esse última fase onde eram os próprios deputados que avaliavam a si mesmos e diziam esse diploma é válido ou não né qual é a racionalidade desse processo né faz sentido todo mundo clama em termos de moralização das eleições né o que eu estou dizendo é o seguinte o que na verdade se faz aqui as elites revolucionárias dos 30 estão fazendo é tirar o poder dos coronéis acabar com a possibilidade de que os coronéis que voltam né depois de dois três anos de alguns em exílio outros ficaram né no interior fugindo esse terceiro limitando-se a fazer política nas próprias fazendas voltam em massa a se organizar para as eleições para constituinte de 1933 né então qual é o papel da justiça eleitoral aqui se nós pensarmos na dinâmica eleitoral impossibilidade dos coronéis de influenciar o processo eleitoral se tira a capacidade de contar voto de fazer mesário até de certa forma né de definir os lugares da da de votação qual era o grande problema um dos grandes problemas eu quero apontar o aqui esse é um título eleitoral da época bonitinho né dos anos 37 olha essa foto alguém inventou de que era obrigatório para ter um título eleitoral a foto ter uma fotografia se imagine quantas pessoas na época tinha possibilidade de pagar um fotógrafo né e muitas cidades de acordo com várias contestações artigos e jornais é claro que muitas cidades do interior nem sequer tinham fotógrafo ou seja o cara para se alistar tinha que ir para a capital para a cidade mais importante logo quem alistava de fato as pessoas quem preparava o título eleitoral e os vários documentos que precisavam para obter o título eleitoral os partidos políticos tudo mais uma vez ficava nas mãos dos partidos políticos então aquela ideia de controle sobre os eleitores se mantém com outros mecanismos que nesse caso é justamente a tentativa de ganhar as eleições apenas controlando os eleitores essa grande mudança dos anos 30 não há mais a possibilidade de fraudar as eleições contando os votos na casa do coronel né ou fazendo mesários mas sobra a importante medida de fazer eleitores alistar eleitores então na primeira fase do próprio processo eleitoral então esse é um exemplo vou terminar de como era feita a publicidade do próprio listamento por parte do partido político isso no Paraná onde se dizia que alistem-se a gente para fazer isso vocês podem procurar o posto número 1 posto número 2 Naruatá número tal nós precisamos de 30 mil eleitores para tanto e nós não se preocupe que a burocracia do partido faz isso para vocês ok percebem-se como apesar da lei dizer que o alistamento era incumbência da justiça eleitoral no fundo quem fazia alistamento eram os próprios partidos políticos isso se manteve por vários anos depois eu ainda não cheguei a estudar 46 e 64 que é a próxima etapa mas é um modo de entender pelo menos entre 46 e os anos 50 e 55 nada muda ou pouco muda então quais são as minhas conclusões ainda que parciais já que tem que fazer muita pesquisa sobre isso a gente tem que lembrar que eleições sempre existiram desimperam existem independentemente do regime sendo democrático autoritário sempre temos eleições ok no século XIX essas eleições eram reindas combatidas né e de certa forma o teatro eleitoral se caracterizava pela fraude constante mas a fraude não tem que ser entendida como desvirtuamento da lei a fraude era a característica era um mecanismo que se serviam os partidos da época para ganhar as eleições em 30 com a invenção da justiça eleitoral sobretudo se acaba com uma com parte desse mecanismo porém concentrando o poder definitivo de controle dos eleitores sobre os partidos políticos essa grande a meu modo de entender invenção dos anos 30 ou seja os partidos políticos se tornaram ainda mais fortes é por meio deles que se faziam as eleições se filtravam os eleitores e quando nós pensamos na necessidade de entender a passagem de regimes autoritários oligárquicos como era na época para a democracia eu creio que seja fundamental essencialmente focar dois aspectos em primeiro lugar a disputa entre as elites políticas da época porque essas elites mudam constantemente as regras e porque essas elites mudam as regras obviamente para se manter no poder então países como na Europa Bélgica Itália e várias outras experiências da própria Alemanha introduzem no começo do século XX se passe de sistemas majoritários para proporcionais não tanto para garantir a representação às minorias excluídas antes mas porque os próprios governistas percebiam que essencialmente ou se garantia acesso às oposições ou risco era a guerra civil então a passagem para um sistema proporcional pode ser entendida por exemplo nesses termos bem racionais a necessidade de se manter o poder que é algo que o próprio sistema proporcional garante diferente um sistema majoritário onde quem ganha leva tudo e em segundo lugar entender como os eleitores se tornam pessoas que votam com consciência e ideologia ou seja vocês a gente porque vocês podem escolher individualmente mesmo sendo condicionados no papo dia a dia com outras pessoas que não era o caso das eleições naquela época então isso é tudo por enquanto obrigado ficamos por aqui com mais uma edição do especiais TV USP sobre a série Ciência Política eu espero que tenha contribuído com a sua visão de mundo nós continuamos contando com a sua parceria lembre que esse e outros projetos da TV USP contam sempre com a sua participação envie suas dúvidas críticas sugestões e comentários que são todos muito bem vindos através dos nossos perfis nas redes sociais nós estamos no Facebook no Youtube no Snapchat e no Instagram um grande abraço e até a próxima edição tchau 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 Tchau